Oiê pessoal, eu sou a Polly, corre gente pra você pegar o novo avatar de vaquinha aqui no Roblox O link tá na descrição do vídeo, corre gente, é por tempo limitado, é só clicar em comprar e obter agora Vou conferir com vocês no meu inventário E temos agora gente, uma skin de vaquinha aqui Corre pra cá, se inscreva no canal, boa sorte pra vocês e até o próximo vídeo